Fala pessoal, estamos no canal da Models Kitim aqui novamente para dar continuidade aos vídeos sobre análise de luta E a gente vai ter mais um lutão aí no UFC essa noite, que é Sam Hagen vs. Rob Fonte Vai estar boa, trocação pura acredito eu Lembrando, vamos chegar aí aos 2 mil inscritos, que a gente vai ter um kit, um sorteio de um kit monstro É isso aí galera, então deixa o like e vamos para a análise Bom, então, a gente está vendo aí o Cody e eu percebi que ele é um cara que tem uma trocação baseada em movimentação Ele faz muito ângulo, trocando de base, ele é bem versátil dentro da trocação Tem uma ajoelhada bem interessante, sim, quebrando ângulo e trocando de base Que é bem interessante, é algo que eu gosto muito, a gente faz bastante né Caio, tu está vendo lá dentro dos treinamentos É algo que eu acho que funciona muito bem dentro do MMA também, até para investidas de queda, enfim, é um reset né, que a gente chama né Eu estou numa base de destro, aí eu finto, troco de base, o adversário tem que entender que o jogo muda completamente Então eu acredito, até eu antecipo que o controle da luta do Corey é baseado nisso, em fintas e troca de base A gente está vendo aí até nas imagens, ele trocando de base o tempo todo Sim, eu vi um outro ponto forte dele que eu gostei, é uma queda que ele entra né, às vezes com um single leg Fazendo compasso para derrubar, se eu não me engano parecido com o Dominique Cruz Uma queda parecida, semelhante, às vezes ele faz com um single e às vezes com um double Ele tem essa entrada de queda que eu acho que pode também, assim como tu destacou, ser um fator determinante para a pontuação Não acredito, não acredito que ele vá um ground in pound, alguma coisa assim Mas uma forma de levar na pontuação nesse sentido aí Eu acredito que ele vai manter essa luta dentro da movimentação dele É um cara que é muito versátil, eu vi ele sendo mais versátil que o Rob Fonte E acredito que seria isso, seria talvez investir nessas quedas e levar por pontos Eu não vejo isso partindo do outro lado E o Rob Fonte que tu falou em relação a pegada dele, o que tu analisou do Rob Fonte? Eu acredito que ele tenha mais pegada que o Corey Eu acho que ele trabalha, já o controle dele é em cima do jab Ele tem mais envergadura, foi algo que eu também fui atrás, o Rob Fonte tem mais envergadura que o Corey E por trabalhar com o jab, eu acredito que ele vai conseguir manter essa distância E é isso, ele joga o jab, ele faz o sniper com o jab, ele mira e joga aquela bomba de direita Acredito que ele tenha mais pegada que o Corey Acho que os pontos fortes deles é isso Ele é um cara que controla no jab Não é muito de usar fintas, ele sim Eu acredito que o grande fator, o fator determinante do Rob Fonte ali é esse jab Ele parece que onde ele joga o jab, atrás vai vir aquele míssil Não vejo nenhum dos dois, apesar de ter visto o Corey nocauteando com o giratório O brasileiro, se eu não me engano, com o giratório Não é Marlow, esqueci o nome dele Mas eu não vejo esse cenário de chutes Eu não vejo nenhum dos dois com chutes assim Eu que venho do Kickbox Não vejo nada de muito impressionante de chute no jogo deles Então eu acho que a grande virtude do Rob Fonte é a pegada Mas mesmo o Samhagen sendo melhor nos chutes do que o Rob Fonte Não, com certeza, com certeza Mas aí talvez não seja a arma principal, né? Não, porque eu acredito que o Rob Fonte tem uma mão perigosa para estar desferindo chutes Eu acho que ele vai quebrar ângulo, ele é menor, né? O Corey é menor, então ele vai ter que quebrar esse ângulo andando para frente, trabalhando com volume De envergadura, né? Isso, envergadura Às vezes a pessoa acha que a gente fala menor em sentido de altura Não, não, a gente... O tempo vai estar olhando o cara... É verdade Mas assim menor, não, de envergadura Sim, alcance Tem mais alcance Tem mais alcance, exatamente Então é uma luta bem interessante, cara Eu tenho, lógico, eu vou ter que dar o meu lado aí para quem eu aposto no meu dinheirinho Mas é uma luta bem difícil de ser avaliada Porque eu acredito que vai ser uma luta que vai ser trocação pura Vai ser o que a gente gosta Até por isso que a gente está fazendo análise aqui Porque vai ser trocação E visualizando, então, um pouco... Bom, vou te dar uma surpresa aqui agora Opa O que tu aposta? O que tu sente que pode dar? Eu sinto uma leve vantagem para o Rob Fonte Leve vantagem para o Rob Fonte? Leve vantagem Então agora eu vou te deixar feliz árduo Porque neste exato momento, na casa de apostas O Kores Samhagen está pagando 1,24 Vou botar 100 Vem 24 Sim É pouco, né? Sim Sabe quanto é que está pagando para o Rob Fonte? Quanto? 3,52 Olha, então tá, então eu sou azarão, é isso? Azarão Tá, vamos ver então Não, não, mas aí que tá Quando isso acontece É muito bom Sim Porque eu ganhei dinheiro Muitas vezes fazendo exatamente isso Ó, eu não olho as odds primeiro Eu não fico me influenciando tanto assim Nem eu Eu fico olhando o que eu acho O que a gente fez, né, Caio? A gente estudou os caras aí Entendeu? Estudou o cara, estudou o cara, fechou Aí depois eu vou atrás das odds Eu vou te falar assim, ó Que eu vou manter, né? Vou manter minha aposta Mas com o decorrer da luta Eu acho que vai passando pro Corrie a luta Porque é porque ele tá amarrando Porque ele tá conseguindo investir as quedas Tá fazendo, né, o que a gente tá vendo no vídeo ali Que ele consegue botar pra baixo Ganhar os pontos No caso, talvez durante a luta Pode ir mais pro Rob Fonte, tá falando? Não, não, não Com o decorrer da luta Eu acredito que pode ir pro Corrie Por causa das quedas Se ele conseguir impor esse jogo de... Então a odds vai ficar pior ainda Pra quem quiser a posição do Corrie Porque não vai ganhar nada Pois é Então eu tô me expondo aí Mas vamos ver o que vai dar É a minha análise Ninguém foi nocauteado O Corrie é duríssimo Teve uma luta que eu assisti dele Que o cara fez o braço dele virar ao contrário Ele não bateu Foi lá, levantou e nocauteou o cara Então, e ambos são assim São duríssimos Mas Pelo que eu assisti Eu vi uma pegada do Rob Fonte muito grande Um cara que assimila a golpe também Eu não vejo o Corrie com essa pegada Mas em compensação Muito, muito Versátil Muita movimentação Combinação Então vai minando E luta é luta, né Caio? A gente tem um lutão aí pra assistir, gente E é isso Eu tô bem, bem Análise final então do Oriva Fala aí o que tu acha pra você Como e quem? Quem ganha e como? Sim E porcentagem na tua cabeça De... Pro lado ou pro outro? Tá, como eu falei Já que tu me permitiu 5x5 5x5 pro Fonte E eu vejo... Isso, pro Fonte Tá E assim, eu vejo esse cenário O Fonte tentando fazer o domínio da luta Através do jab Tá Dos jabs dele Que é uma coisa que ele faz muito bem E aí tentando achar uma brecha E se pegar nessa brecha É caixão Eu acredito que é Que é nocaute Pode acontecer isso No primeiro round E por outro lado O Corey fazendo essa movimentação Essa mudança de... De ângulo, né De... De base, né E quem sabe até investindo Nessas quedas É assim que eu vejo O desfecho da luta Beleza Cara, é... Assim, ó Eu... Cara É difícil, é difícil É... Se a luta for pro fim Eu vou bastante De Sanhagen Pelo valor De alimentação De toque Ele tem um ar Mais de kickboxer Do que o Rockford Exato Sim, exatamente Exatamente E a guardinha dele É o jeito Isso E olha o que ele faz de finta Se o Fonte Se... Se... Vamos dizer Se encabular Não seria essa palavra Mas ele conseguir dominar a luta Através dessas fintas E troca de base Ele leva essa luta Ele leva essa luta Porque eu não sei Se ele vai ter pegada Pra derrubar o Fonte Tu acha que tem, Caio? Não, acho que não tem Então Talvez ele tenha consciência disso E venha pra esse jogo Né? Finta Troca de base Quando der, lava pro chão Eu acredito que ele Vem com esse plano de luta Olha a joalhada Que a gente comentou Né? Eu acho que é uma grande arma É uma grande arma E por outro lado O Fonte querendo pegar Né? Mapear Né? Alguma brecha Com o Jeb E finalizando com a mão de trás Mas luta é luta É um lutão Os dois são Tá aí o cartel Não deixa a gente mentir Nem dá pra fazer Essa coisa que a gente viu Dentro das wards Né? Mas é isso, gente Eu vejo um lutão Aí pra gente assistir E boa sorte Pra todo mundo Falou galera Então essa foi a análise Que a gente fez hoje Dentro do canal Lembrando Os primeiros dois mil inscritos A gente vai fazer um sorteio De um kit monstro Com produtos De luta E eu prometo também Produtos da Modelsk Team Então se inscreve no canal E até o próximo Valeu